Salve, rapaziada. Se eu pegar o microfone aqui, esqueci de colocar. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo aí mais um vídeo da TV Viverde. Hoje pra falar do maior time do mundo. Quem que será o maior time do mundo aí em 2021? Quem vocês acham que é, hein? É o Palmeiras, rapaziada. É o Palmeiras que foi campeão aí pelo órgão internacional de estatísticas. O Palmeiras já tinha ficado uma vez entre os primeiros, né? Em 99, com aquele timaço de 99. E agora o Palmeiras foi campeão desse órgão de estatística, né? Ficou lá em primeiro. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem quais times que ficaram ali entre os primeiros e os segundos ali, né? Vamos ver aqui. O espirrinho leve aqui. Vamos ver aqui, ó. Mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. O set da Globo. Palmeiras eleita o melhor time do mundo de 2021 por órgão internacional de estatísticas. Que é o IFFHS. Em 2020, o time havia eliminado na segunda colocação atrás do Bayern, de Monique. E agora a gente conquistou esse título, né? Olha aqui a imagem aqui também. Vamos ver o ranking aqui pra vocês verem. Olha como ficou o ranking aqui. Aqui a foto do Palmeiras, campeão da Libertadores. O top aqui, ó. Palmeiras, Atlético Mineiro, Manchester City, Chelsea, Flamengo empatado, né? Com o Chelsea. Dínamo, Zagreb, Bayern de Munique, Real, Ajax e Atlético Paranaense. É, até os brasileiros dominaram aqui, hein, rapaziada. Os brasileiros dominaram. Então, mais um título aí do Palmeiras em 2021, hein? Fora todos os títulos que a gente ganha, a gente ganhou mais esse título aí. Diz aí nos comentários se você concorda com esse... Com essa lista que eles montaram, né? Tudo baseado em estatísticas, né, rapaziada? Baseado em estatísticas. Comenta aí. Você acha que esses times aí que estão lá na frente merecem instalar mesmo? E deixa nos comentários aí, beleza? Então, vamos comemorar mais um título aí de 2021, né? Fora a Liberta. Vamos comemorar mais esse título aí. É um título também, né, rapaziada? Não deixa de ser mais um título aí pro Verdão. Deixa seu like, ativa o sino e se inscreve no canal aí pra receber mais notícias do Verdão. Bora comemorar. Vou, tô indo pra... Tô indo pra Paulista agora fazer essa comemoração desse título aí. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Maior do mundo... Mundo... Maior do mundo é o Palmeiras. Maior do Brasil, maior do mundo. Valeu, rapaziada.